Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Esperei dois dias, chamei no Insta L a amiga, rua Bela Sintra Olhos azuis e seu cabelo australiano Demorou, demorou, demorou Suave, suave Você é o GRM, aqui você que treme Sinal mais atrasado do que a team da GSM Sujeito vai chegando, então se entregue Não tem GSL, mas hoje é pra justiça P.J.L demorou nessa logo habilidade Por isso que eu digo, eu tenho a dignidade Por isso que eu digo, pra somar Você tá é de pochete, argumento mais chato que o Fábio Porchat Sujeito vai chegando logo pra somar É uma dose de café, só que o sujeito vai pochar Por isso que eu digo, na vida é só sequela Sujeito vai pochar e você hoje é sentinelo E aí GRM? Cê tá ligado que sua rima é véia Da hora pode ser o pochar, eu ponho o rimba pra plateia Cê tá ligado, truta, que você é um otário GRM chega, o seu verso é hilário Começou falando de ti, cê tá de brincadeira A única coisa que passa nessa porra é droga na fronteira Até porque eu rimo desde cedo Vai lá pra recorca o pochato, eu não fecho com a gente mais cedo Só rompa, vai tomar no fim Cê tá ligado, truta, se liga agora Eu falo pra tu, cê tá sujeito a guicho Vai sair no reboque Cê tá ligado do sistema, cê é mais um Robocop Até porque, moleque, escuta o que eu tô falando Tá com a boné do Chelsea Europeu, Inglaterra, o filho da puta que rouba o ouro dos africanos Parulho para as irmãs do sujeito GRM E o bicho tá pegando Joga a mão pra cima Ai, 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 ai O bagulho esquentou, hein, mano Aê Cê tá entendendo truta que controla o seu conspiro Falou de ti, suas rimas é mais engraçada do que o atinho Espirro, não tem patati, patata Cê tá ligado, moleque, se liga Que agora eu vou te matar Cê tá ligado, parceiro Eu passo com amor, troco o patati, patata Pelo circo do horror, vai pegar fogo O bagulho é louco GRM, chega moleque, agora sabe jogar o jogo Eu não sou cartomante, mas põe a carta na mesa Elementor surpresa É a faga que te mata com frieza Eu não sou frisa Cê tá ligado, que cê analisa GRM, chega agora, os versos se assimila Cê tá entendendo na moral Um salve, zona este matando esse trouxa Um salve pro terminal Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Demorou, ei Suave, suave Eu não fecho com a Record Aqui não tem estrutura Eu atinjo teu globo e meu canal vai ser cultura Por isso que eu tiro, camarada Você é um bosta Reclama do time europeu, mas nunca rejeita a proposta Sujeito baixadinho, não fude, então aprende Se viu uma proposta, o Pela aqui se vende Por isso que eu digo, vagabundo assimila Por isso que o sujeito na rima nunca cochila Falou do patativa e lá do patata Por isso que eu digo, logo aqui você é o mané Aqui não tem patativa e patata O sujeito é cultura brasileira Patativa de assarém Terceiro! 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 Ah, pediço o que eu tô falando, porra! Quem começa? Nossa, eu tô podendo, hein, mano? Quem começa? É você? Sujeito, começa! Joga a mão pra cima! É o terceiro cabuloso, hein? Demorou, demorou, ae, suave, demorou, demorou Falei que era o Fábio Porchat Demorou, você é covarde, dá pra espar Danilo Gentili nessa cidade Por isso que eu digo, pois eu tenho hombridade Danilo Gentili, pra ganhar de mim agora é tarde Você tá ligado, puta, agora eu vou falar Já é ruim e não chega, agora é pra rimar Recusa, eu contrato, eu mando no fato É mais um pau no cu que acha que a rua é o rumo estrelato Demorou, então assimila Não tem rumo estrelato, eu sou o dono da Master Liga É assim que funciona, na vida dá intenção Eu não tenho um estrelato, o sujeito é constelação Você é pai no clipe, fecha com os coxinha Voltava pro seu Play 4 que agora a aldeia é minha Você tá ligado, puta, se liga, se afita Você é dono da Master Liga, eu sou dono aqui da Rinha Você tá rimando contra o sujeito Com o Play 4 ou Atari O jogo é dormindo do mesmo jeito É assim que funciona, é camarada, eu tô na pole Falei aqui de game, pra você hoje é game over Você tá ligado, fica um mamífero Vai lá, fortaleceu o dono da Sony Que o meu rap é um sonífero Aê, tu te apaga Até porque você é o que acha agora, moleque Sua mente é vaga Você chega de sonífero, aqui você nem viu Eu vou decisiar sua mente de pezinho da Sil É assim que funciona, na vida eu tô cativo Aqui não tem soro, os argumentos é positivos Vai tomar no seu cu, moleque, é a brisa Comprar visitação na farmácia, fortalece o dono da Anvisa Vai tomar no cu, essa que é a fita Você é um otário E não desacredita Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do sujeito GRM Sujeito, próxima fase, mano Parabéns aos MCs conseguindo jogar vibe lá em cima Porra, é isso, cara Nossa Lá, tá Senhora